Na capital nacional da Pimenta Vermelha, um roteiro colonial busca valorizar o trabalho dos agricultores familiares. É o Turuçu dos Sabores, uma proposta da Prefeitura Municipal de Turuçu, Emater, Sicredi e da Cooper Turuçu. Para os agricultores familiares é renda. Para a Turuçu é o aumento do turismo e para os consumidores mais variedade de sabores. Fica até fácil se perder aqui dentro da Casa da Pimenta de Turuçu em meio a tantos produtos diferentes. Tudo isso fruto do trabalho duro da Cooper Turuçu, a cooperativa de agricultores familiares que conseguiu trazer de volta a pimenta para o coração dos turuçuenses. Com as agroindústrias surgindo no município, como a pimenta já estava enfraquecida, a plantação, né? Aí surgiu as agroindústrias onde alavancou a produção de pimenta de novo no município. Ela trouxe renda e autonomia para muitas mulheres dentro da propriedade. E foi uma forma, as agroindústrias foi uma forma de a gente manter um cultivo que já era tradicional aqui no município, que a gente estava perdendo porque por doenças e pelo clima e por avanço tecnológico a gente não conseguia mais comercializar só a pimenta desidratada. A variedade de culturas agrega renda para o produtor, assim como a diversificação dos produtos feitos com aquele toquezinho a mais da pimenta. Tu tem chimia normal com pimenta, né? A geleia que a gente chama. Tu tem as frutas e tu tem a pimenta junto. Tu tem ambrosia e tu tem ambrosia com pimenta. Tu tem queijo e o queijo com pimenta. Tu tem o chocolate, chocolate com pimenta. Temos biscoitos, biscoitos com pimenta. Então a gente desenvolveu a criatividade e produtos, ouso dizer, que talvez únicos aqui no município. A utilização de estufas no inverno mantém a produção ativa o ano inteiro. Resultar dos avanços tecnológicos entre pesquisadores, produtores e assistência técnica. Hoje em dia a agricultura está cada vez mais dependendo do clima, né? E o nosso clima está cada vez mais instável. Então a gente tem perdas, a gente tem períodos grandes de seca, depois a gente tem períodos grandes de chuva, de umidade. E aí como que a gente consegue produzir pimenta em meio a isso, né? E aí os produtores buscam alternativas. Uma delas é a produção em ambientes protegidos, para que assim tu consiga colher pimenta o ano inteiro. Tu não precisa então ter um espaço muito grande para estocar a pimenta e tu consegue estar sempre processando ela. Além disso, com tantas variedades diferentes de pimenta, o produtor pode ficar mais tranquilo quanto a perdas na produção. Muitas vezes a propriedade familiar ela produz uma coisa, plantam fumo, ou plantam soja, ou produzem só leite. E isso a gente fica muito na mão do mercado, né? Daqui a pouco dá uma quebra de produção e o produtor fica sem renda. Quando a gente tem uma pimenta, a gente tem uma renda a mais. Só que muitas propriedades ela acabou se tornando a renda principal da propriedade. E como é um cultivo diversificado, são várias variedades, a gente diminui esse risco de perda. Então ela é importante para a economia das famílias, muito importante. Importante para a economia do município, tanto na propriedade quanto na figura da cooperativa, que é aqui onde a gente está, né? Também tem uma importância social muito grande. Seguindo o novo roteiro turístico, o Turo Sul dos Sabores, o visitante vai passar por oito propriedades onde estão localizadas as agroindústrias da região. Provando geleias, queijos, molhos e os tradicionais doces coloniais. Além das diferentes pimentas, ele também vai conhecer a produção de morangos, uma fábrica de café e uma cervejaria. E a expectativa aqui na Casa da Pimenta não poderia ser melhor. Atualmente o nosso público é geralmente quem passa pela BR. E com o roteiro turístico a gente acredita que esse público se torna ainda maior, trazendo pessoas de diferentes lugares. e que venham conhecer aqui a Casa da Pimenta.